Mano, eu tô muito triste. Eu não vou ser hipócrita e falar uma mentira aqui pra vocês do que aconteceu, mas mano, basicamente o vídeo tava em estreia do novo trailer do Update 15 do Block Street e mano, eu falei, vou reagir em estreia, já vou soltar pra rapaziada, mano, vamos aqui no Dali Daily Dolly. E simplesmente o meu microfone parou de funcionar e eu tipo assim, eu tava gravando um vídeo 5 minutos atrás, parei de gravar o vídeo pra poder simplesmente tá com vocês e poder fazer, mano, tudo bonitinho, tudo certinho e cara, simplesmente, tipo assim, não rolou família, simplesmente meu microfone ficou sem áudio, então eu não vou mentir pra vocês, tá? Mas hoje saiu o trailer, a Sneak Peek 1, né, do Update 15 do Block Street, que mano, tá animal pra vocês terem noção, tipo assim, o negócio lançou, saiu faz 9 minutos e já tem 25 mil visualizações. Cara, eu, tipo assim, hoje foi uma coisa que todo mundo achou que o jogo ia atualizar hoje, mas eu acredito que não, eu acredito que o pessoal aí tava querendo utilizar esse hype aí pra poder chamar um pouco mais de atenção. Eu não acho que o jogo vai atualizar assim, do nada, porque todas as outras vezes que teve atualização eles colocaram um contador, eles sempre divulgaram lá no servidor deles do Discord, sempre eles colocaram tipo assim, ah, tal, tal coisa, tal coisa, tanto que agora, mano, ó, é, tanto que agora, é, eles colocaram mais algumas coisas lá que, mano, eu vou traduzir agora porque eles escreveram em inglês, mas eles disseram que mais frutas e mais despertar de espiadinha e códigos em 95 mil assinantes no YouTube. É, inclusive é o Gamer Robot, tá lá no canal dele, tá onde ele postou o trailer, se inscreva, porque se pegar 95 mil inscritos, eles vão postar mais códigos, mais coisas, vão vazar mais coisas, então, mano, é muito interessante. Mas o que eu tava falando é que hoje, num dos anunciamentos do server, um dos moderadores, ou dono lá, é, o Rob, pra ser mais sincero, é, ele basicamente, ele postou uma print da thumb, da, do trailer, e também ele postou uma, como se fosse uma espécie de uma timeline, online, aonde, se vocês forem, se eu mudar, mostrar dela aqui pra vocês, ó, que são essas duas imagens aqui, ó, opa, deixa, deixa eu fazer assim, que é bem mais fácil pra vocês verem, são essas duas imagens, tá, aqui, aonde vocês podem ver, tipo, como se fosse uma tela de edição, e aqui, tipo, uma parte da thumbnail cortada, né, que é, faz parte da, né, do, do, do vídeo. E aqui, mano, aonde eu falei pra vocês, isso daqui é, é o que eles acabaram de escrever, eles acabaram de anunciar lá, que eles vão mostrar mais coisas, é, na, tipo assim, quando, quando chegar a 95 mil inscritos. E, mano, eu não tô nem brincando, velho, ó, eu tenho aqui pra vocês, aqui, ó, o vídeo, ó, aonde eu, aqui, ó, vocês já tão vendo aqui, ó, tava reagindo tudo bonitinho, e, mano, literalmente tá sem áudio. Fazer o que, né, faz parte da vida, mas, mano, tá aqui, em minhas frentes agora, em minhas mãos, o trailer, né, de Blocks, eu, eu já vi, eu já vi, mas, mano, a gente vai reagir de novo, porque eu tô até agora entusiasmado com o rolê, velho, entusiasmado com o rolê. Então, não, não acredito que vai atualizar agora, até porque eles lançaram Sneak Peek 1, provavelmente vão ter mais algumas, eles vão tentar hypar mais o jogo, pra que o pessoal entre mais e tenha mais vontade de jogar. Então, mano, vamos lá, vamos de trailer, 3, 2, 1, hein? Update 15. Mano, olha isso. Mano, tenta adivinhar o que que é isso, tenta adivinhar. Nossa, mano, olha isso, rapaziada. Só começa, só no Dalio, só no Dalio. Cara. Mano, mink, estilo de luta, o Electric Cloud, V2, mano, despertado, tá ligado? Eu sabia que ia vir, mano, sabia. E essa daí é a Venom. Mano, as habilidades da Venom é muito show. Ó, 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 ó ele trazendo inimigo, cara, muito doideira isso, velho. Ele virando o próprio dragão, e agora o que eu acho que é o mais louco, mano, olha isso, velho. Olha isso, rapaziada do céu, mano. Que sacanagem. O Mars 3 está a caminho. Mano, os caras foram muito sacanas. Eu esperava que fosse um trailer maior, não um trailer curtinho desse jeito, porque se a gente for ver, tipo assim, de trailer, trailer, trailer mesmo, a gente pode colocar aí 55 segundos. O resto aqui é meio que tipo uma propaganda. Inclusive, ó, eu vou atualizar agora, quero ver quantos inscritos o Gamer Robert vai estar, porque, mano, se ele bater, ó, ó, falta pouco, mano. Eu sei que o pessoal consegue, só ir lá no canal dele, se inscreve, eu também já sou inscrito, já tive as notificações. Eu vou até dar uma comentada aqui. Mano, vem, vem, update 15. Raipado demais, mano. Já vou dar aquela comentada aqui, né, mano? Porque já tem alguns youtubers, a gente tem que representar o Brasil, mano. Representar o Brasil aqui, vou deixar meu comentário. Então, mano, dá aquela moral lá. E, cara, com esse trailer eu já consegui absorver algumas coisas. Primeiramente, aqui, provavelmente, é o V2 do estilo elétrico, de luta, dos minks. Por que que eu tô falando isso? A gente já tem o Fishman Karate, né, o Fishman V2. A gente tem o Black Leg, o Death Step V2. E como eu falei, mano, como eu tinha analisado lá na Sneak Peek e comentado com vocês, né, mano? Quando... Quando a gente, basicamente, falou sobre as Sneak Peeks, Eu falei, por parecer que era um lugar onde tem bastante mink, Eu acredito que vai ter o V2. Porque, mano, não tem sentido os outros estilos de luta terem e o mink não tem. Então, mano, liberou e a gente já conseguiu ver algumas skills. Eu acredito que não todas, mas a gente conseguiu ver uma coisa. Primeiro, a gente conseguiu ver a animação de batalha, ó, mano. Ele rasga, tá ligado? Parece, tipo, um tigrão, mano. A gente tem esse que ele, tipo, ele rasga tudo e dá um dashzão também. Mostrou de novo que é, tipo, uma flechona. É tudo... Esse aí é o mesmo. Então, ele, tipo assim, ele só mostrou duas habilidades e ele não mostrou muita coisa. Mas tem algo que eu quero me atentar. Porque aqui a gente consegue já ver mais alguns spoilers do Terceiro Mar. Aqui a gente tem uma espécie de Fortaleza. Eu, desculpa, mano, eu não conheço muito de One Piece ainda. Vou começar a assistir, então, tipo, isso daqui pra mim é desconhecido. Então, provavelmente, eu sei que vocês vão reconhecer. Mais alguns cogumelos roxos. E uma coisa que eu achei bem estranho é que nesta parte, eles colocaram uma cor totalmente... Eles deixaram em preto e branco pra que talvez não fosse reconhecido com tanta facilidade o que tá aqui atrás. Então, mano, tem algum segredo aqui, ó. Provavelmente essa montanha. Mas eu tenho certeza que vocês aí vão descobrir exatamente o que tá rolando. Outra coisa que a gente também consegue absorver, tipo, a todo momento, eles deixam, tipo... Cara, será que isso... É edição mesmo. É edição, é edição. Porque aqui tá nessa parte inteira da tela, tá vendo? Ó, aí ela puxou pra cá. E aqui já não tá. Então, mano, aqui podemos ver a Venom. Que, mano, pelo que eu tô vendo, ela vai ser muito boa pra farmar. Você fica aqui em cima... Olha o tanto de dano. Esse ataque vai ser muito forte, mano. Muito forte. Eu acho que ela não vai ser uma fruta boa pra PVP. Mas pra farmar, pra raid, meu amigo... Vai ser absurda. Vai ser absurda. Ela tem esse outro ataque também, que é muito monstruoso. Tem como você usar o seu dragão em uma outra pessoa. Então, tipo assim, dá um dano ali considerável. Ou isso foi o cara usando nele, né, mano? Tipo assim, os dois ângulos de vista, né? Tipo assim, é... Ó, porque... É, exatamente. Ele veio e deu o dano. Deixa eu ver quanto de dano deu. Veio e... Mil e pouquinho. É, ele também tá com a Venom. E tem como você se locomover e quando você bate, você ataca. Então, tipo assim, isso é muito legal. Eu não sei se é infinito, que você pode ficar nessa forma infinitamente. E vai infinitamente. Ou se é por um curto período de tempo. Aí temos o mais da hora, que é a transformação final. E, mano, eu tô muito empolgado. Quero muito que saia logo o Update 15, cara. E, velho, é isso, rapaziada. Mano, comentem muito o que vocês acharam. Não se esquece de deixar aqui o like. Fortaleça a filma. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É mais. Valeu. Tchau. 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 Tchau.